Olá meninas meninas Tudo bem com vocês? A gente está marrendo no leite de faciles e eu já estou a marretão Então bora lá Abri a porta E eu vou estar hackeando aqui em cima não tenho certeza Deve estar hackeando por lá Bora lá Será que a gente já tem aqui? Será? Já sei que tem uma cápsula ali né? Vou prender eles Tá Tá, é Haruhaki, é Haruhaki É onde? É onde ali ó Consegui Ainda 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 Tá Uh, meu deus céu É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Não, não consegui bater Na mistola A mistolinha A mistolinha A mistolinha A mistolinha Bicholinha Bicholinha Rápida Cadê? Bicholinha Hum, tem aqui Deixa eu destruir Só vi uma pessoa Agora eu não vou pegar Tá, é pra abrir Abrir Eu nasci Nenhum computador Olha Olha, amei, amei, amei Obrigado Pessoa Obrigado pessoa que tá no cérebro Que tá errando um hack toda vez He 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 Nossa gente Erraram um hack de novo Aqui tem nada Tem um computador Mas ninguém tá ali Tem gente aqui Onde tem pessoa Tô chegando perto Tô chegando perto Tô chegando perto Tô chegando perto Ah Não, não tem ninguém aqui Oh meu Deus Um Computador Tô chegando Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Uh Menino Menininha Meridinha Você queima Meridinha Ela foi aqui ó Ela Ela foi pra esse lado Meridinha Oi 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 Eu vou proteger o computador Eu vou proteger Cadê ele Cadê ele? Tô chegando Pra lá Pra lá Ai Gente é aqui que eu vou acabar do vídeo Então tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau galinha Tchau galinha